Vamos lá Nossa, aquela coisa ruim fica, cara Vamos ver se isso aqui vai ser melhor, né, cara Pelo amor de Deus, cara Vamos lá Opções, o que que tem? Musiquinha aí, vamos baixar essa musiquinha, né Musiquinha aí, voltar pro menu Dá uma olhada nas conquistas antes Morrer, 10G Matar um inimigo negro Matar um inimigo purple é... Como é que fala? Roxo, matar um inimigo Grey, não sei o que Completar 5 nível, 10 nível, 15 nível 20, 25 É 25 fases só, então vamos lá, vamos jogar Vamos lá Normal levels, special levels Normal, né Tem capítulo? É o capítulo 1 Nível 1 Vamos lá Usar o left stick pra mover Tá, é um FPS, né Tá Pula aqui Tá Hum Tudo bom, completar o nível com 3 estrelas Ganha em conquista Tudo bom Continua Tem que fazer, vamos lá O jogo é bonito, cara O jogo tem que ser bonitinho No 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 Como é que fala? Oi, é mais uma conquista? Aê Olha aí Dá um tiro só Já dá conquista? Aê Que beleza, cara Ah, tem um Vou morrer Morri Ganha conquista Muito bom Muito bom Muito bom O que tem que fazer aqui? Peraí Use the Shoot the Yellow bullet Nem sei o que aconteceu Mas tudo bem Tentando entender um pouco do jogo Ah, errei Caramba Ah, é cada Um gatilho é uma cor Outro gatilho é outra Tá Matei e morri? Que droga Tem que tomar cuidado Pra não morrer De si Aqui Aqui Matei Beleza Próximo Isso aqui, cara Ah, eu achei que dava Pra pisar o negócio verde Não dá Tem que pular Só ir pulando Ah, e era pra tirar Na que lado eu conquista Ah, tá Matei o Beleza Ganhei conquista E matado ele Ótimo Ah, isso aqui Tá de boa Eu não posso Matar ele Ah, não posso Né Beleza O que tem que fazer Por trás Ai, não Errei Ai, não, errei Ixi Eu tô acostumado Com pulo Mas Esse pulo aqui Ele tá pulando Muito Ele tá pulando Demais Olha, ele pula Muito Isso, cara Opa O que é Conquista Rookie Completar Cinco níveis Tá bom Ai, caiu Oh, desgraça Pula aqui Pula aqui Olha que o lugar É lá, né Pula lá Opa Nossa, o bicho desliza Hein Caracas, bicho Foi Que que é isso Use the jump Ah, tá Foi Mas que jogo é esse, cara Esse aqui é Cara, é um joguinho maneiro Que legal O que é isso aqui Shoot the box With the match Ah, tá Atirar nas Atirar na Nas caixas da mesma cor Ah, jogo Que maneirinho Gostando Muito bom Tá, tirei Uh Isso aí não pode ir não Com certeza que se eu pular ali Eu me lasco Ah, levei um tiro Ah, ganhei conquista E tu assim É, você ou ele Ah, matei Beleza Matei o inimigo Black Hihihi 90G Beleza Ah, tem espinho ali, pô Não viu os espinhos, rapaz Pera, pera aí Vou pegar esse vagabundo Tá Atirei nele Mas não é pra ir pra lá, né Eu tenho que pular ali Eu tenho que ir Pera, vamos ver se eu consigo pular ali Vamos tentar, né Ah, dá pra pular Ah, beleza Cara, o personagem Tá num sabão, cara Você tem que acostumar Com a mecânica Mas não é difícil, não Próximo Não é difícil, não É de boassa Tá atirando Qualquer coisa aqui Qualquer jeito É, tive qualquer coisa aí Não tô nem vendo Opa, tem um jump aqui Eita Falei tudo errado Tudo bem Ah, tira aqui Aqui, aqui Ok Tira aqui Maneirinho, maneirinho Pera aí que eu tô Nossa, mano Como é que Complicado isso aqui, viu, cara O personagem desliza muito, cara Pera aí Nossa, olha Ele desliza demais, cara Pera aí Não sei pra onde tem que ir Ah, pai do céu, velho O negócio aqui é complicator, viu Ah, é pra direita que você tem que ir em sala Nossa Pensa num cara sambando aqui, cara Ai, caralho Aí, ó Onde que eu tenho que ir pra lá Tá Pula aqui Pula aqui O personagem desliza demais, cara Opa Opa Opa, quantas 90G mais Quantas fases? 10 Tá bom Aqui vamos O que que falta pra mim aqui Nossa, 550G já Completar 15, 20, 25 Ah, tem os níveis especiais, né 3 e 6, né Só isso Só completar agora? Então tá bom Vambora Mandaram Engraçado que Pera aí Completar essa fase aqui Ah, tá Tem algum vagabundo atirando ali, ó Tirei Já era Ah, tinha outro ali, mano Ah, não É ruim quando Cara, o personagem desliza demais, cara É muito esquisito, mano Não dá Tem que pular no meio Só, ó Quis jumpar, né Maninha de querer jumpar, né Quero jumpar, né Safadão E, ó Pronto Já era Errei o pulo Fudeu Não, errei de novo Cara, a jogabilidade não é igual FPS normal, Sala Isso aqui é FPS do crack, velho Não é normal Se fosse um jogo normal O salto Ele... Ai, que droga Vai Ah, vamos mais pra cima Vai, vamos Errou, errou Vai, vai, vai Tô com... Tô querendo rushar, cara E morreu 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 porque quer rushar Não aguenta Quer rushar Aí se foda Já foi Cai E botão Eu não sei não Se esse controle Não tá indo pro saco Também, viu Eu tô apertando Não tá indo Não sei não Acho que eu quebrei mal o controle Tô desconfiado Ah, caí Eu acho que... Eu acho que mal o controle Vai pro saco, cara Esse controle aqui tá esquisito Eu tô apertando E eu acho que não vai Eu arrebentei esse controle No último jogo, cara Sério não Quem disse que milugia não dá prejuízo, hein Ah, sala, pelo amor Será que dá pra tirar daqui? É, não é uma boa ideia Acho que daqui dá Ah Peraí Vou tentar fazer uma coisa Ó o controle Ei, mais um controle Foi pro saco Eu ia querer rushar ali Mas não dá não Ele cai ali Quando você atira errado Meu Deus do céu, velho Vamos passar isso aqui, caralho Não, não, não Esse pulo dele aqui Falar pra você, hein Ele quer dar duplo pulo, cara Não é Tá achando que é o que esse aqui? Titanfall agora? Tá Titanfall Nossa, cara Não consigo controlar Eu não consigo controlar o personagem, cara Ele desliza Olha, é um sabão isso aqui, cara Esse negócio é um sabão, cara Mano do céu, cara Eu tô achando que é Far Cry Que tem uma Quem disse que eu consigo controlar Essa porra aqui, cara? Meu Deus do céu É um sabão isso aqui Nossa, cara Não dá pra você ir rushando que nem FPS normal Mas nem a pau Minha pau Ah, sala Pelo amor, cara Tchau 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 Ai, tem um Nossa Essa é a graça Tchau Tchau Eita Tchau 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 Como é que eu vou? 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 Eu vou pular ali o morro Eu vou ir por aqui Onde é que está a saída? Eu vou pular ali o morro Já fiz 14 Eu tenho que ir até a... Eu estou na 19 Eu tenho que ir até a 25 É isso? Então tá bom Estou na 19 Mais 6 fases só Tranquiles Ah... Seu burro! Que droga Que besteira Nossa Ah... Ah... Que droga Que droga Ou Que droga Que droga Bora Ai, quase Ih, morreu Ai, ai, o espinho Ui, rapaz Rapaz Vou olhar pra ver se não tem pegadinha Do malandro, né Pulei errado Ai, pulei errado, véi Olha o controle, o analógico aqui Já tá meio, nossa É, esse controle aqui já foi pro saco, véi Nossa, já usou Dois controles Ai, não vi espinho ali, pô Ah, tinha um ali Eu não tinha visto o carinha ali Agora que eu vi, você acredita? Vagabundo Por isso que eu morri ali, então Já era E não matei ele, tava ali, ó Só empurrei ele Beleza, 20 fases Bugou o clipe também, né? Vocês não parem de mandar Vocês não parem de mandar? Ele tá tudo entupido ali de clipe Acho que nem Chegou no limite Vou ter que apagar Espera um pouquinho Se não funcionar Eu vou ter que Ah, bosta Opa Boa Isso Parabéns, parabéns Pulou no lugar certinho, amiguinho Parabéns Parabéns, seu burro Ui Ai, caralho Parabéns Não tá indo o clipe mesmo? Bugou mesmo? Vai ter que Eu acho que chegou no limite, cara Certeza 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 que chegou no limite Certeza Não dá Não dá já O clipe Eu vou ter que apagar lá Terminar esse milzão aqui Aí eu vejo isso Deixa eu acabar esse jogo Ah, errei Mas não foi Ufa Apagado Mas foi Eu achei que era dois pulos Não deu Não dá Ah, tu tomei, tu tomei, nooo, tu tomei Ai, droga Aí, peguei Quase, hein Como é que eu chego ali agora? Então, né, amigão Como é que eu chego ali agora? Lá embaixo? Ah, tá Trilha sonora de qualidade Cáspita Acabou? Deixa eu ver Acabou, então, forra-se Já era Pra comemorar Especiais Rapazes especiais Que legal É uma bosta, não dá nada, né? Tchau Morre vagabundo Tem que chegar perto, não adianta Eu de sniper O jogo não presta, não Ah, desgraça Isso, cai lá na lama Cai na lama Vagabundo Vamos Demorando muito Carrega a fase Cadê o skylights Cadê o skylights Aqui, cara Tem que ser loading Mais rápido Aí, ó Muito bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bora Morreu Bora Não morreu A musiquinha é melhor Opa, eu vou aumentar essa musiquinha Peraí, peraí Essa musiquinha tá boa Essa musiquinha tá boa Peraí Olha lá Olha a musiquinha Falta duas fases, hein A musiquinha Parece um Olha que som, cara Meu Deus do céu Compraram Compraram na quitanda Chegaram na quitanda Falaram Ô, tiozão Faz uma trilha pra nós aí, tiozão Tá bom, tio É a trilha da quitanda, filho Meu Deus do céu, cara Ó Musicão, hein Cara, essa fase é igual a outra, mano Eles pegaram a mesma fase Isso que eu falo Que enche a linguiça De forma positiva, ó Eles pegaram a mesma fase Opa Vagabunda tirando Olha lá, hein Agora Pular pro milzão Vamos pular pro milzão, hein Pulando pro milzão, hein O último pulo, hein Vai Acabou Acabou Delícia, cara Cara Ó Muito bom, cara Meia horinha 34 minutos Ó, delícia Parabéns Parabéns, Rata Ó Se acostuma aí Fica de boa, cara Viu Não tem nada estrondo aqui, não Lucas Que estrondo, rapaz Isso aí Isso aí é tudo fake, rapaz Tá lá, ó Tá lá Tá lá Milzão Nossa Que diferença, né, cara Que diferença, né Um você Um é o inferno O outro depois você vai pro céu Olha que beleza, cara Delicinha, cara Milzão, ó Joguinho maneirinho Só a trilha sonora Que é zoadaça, né Mas tá bom, rapaz Ixi Você não vai ficar escutando Muito essa música, não, cara Tá lá, ó Morri 59 vezes Quem que fez Milzão Aqui na minha lista? Deixa eu ver Ó o Nanatos Morreu 60 Olha isso Tem aqui Tá a galerinha Tudo na pedrinha, né Tudo na pedrinha, rapaz Olha 11.820 Tá bom Muito bom Deixa eu dar um stop aqui